A linha 2011 da Volkswagen já está disponível nas concessionárias. Quase todos os modelos receberam aperfeiçoamentos e detalhes especiais. Entre as principais novidades estão o Gol Seleção, Gol Ecomotion e a linha Golf 2011. Desde 1982, a Volkswagen lança uma série comemorativa em homenagem à Copa do Mundo. Em 2010, como patrocinador oficial da Seleção Brasileira e comemorando os 30 anos do modelo mais vendido do país, o lançamento é o Gol Seleção. A edição especial é identificada pela inscrição Seleção na tampa traseira e traz nas portas o logotipo da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, também presente no interior do carro. A gama de cores do Gol Seleção inclui o exclusivo azul boreal, lembrando um dos uniformes usados pela Seleção Brasileira. A série especial tem motorização 1.0 Total Flex e é dotada de uma série de equipamentos diferenciados, com destaque para as rodas de liga leve com 14 polegadas de diâmetro, faróis com máscara negra, lanternas traseiras escurecidas, faróis de neblina, coluna central revestida de preto e detalhes na grade inferior dianteira e a moldura dos para-choques pintados em cinza. O Gol Seleção tem um acabamento interno diferente, que inclui um painel em duas tonalidades, console central estendido, para-sóis com espelhos e iluminação, revestimento das portas em tecido com porta-objetos, porta-malas acarpetado e banco traseiro com encosto e assento rebatíveis. O banco do motorista possui regulagem de altura. O volante é o mesmo da versão Power e a pedaleira de alumínio reforça o apelo esportivo do carro. Vários detalhes são cromados e o conjunto de instrumentos tem novo grafismo. A chave é tipo canivete. Além de ter detalhes exclusivos, o Gol Seleção também vem bastante equipado com direção hidráulica, conjunto de limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, iluminação interna com interruptores em todas as quatro portas, rádio com CD player com entradas para MP3, USB, SD card e conexão Bluetooth. Como opcionais ele pode ter Kit incluindo ar-condicionado, trio elétrico e alarme K-less, ajuste da coluna de direção em altura e profundidade e destravamento interno da tampa traseira e módulo de segurança incluindo frios ABS e airbags dianteiros. Outras opções incluem o iSystem, volante multifuncional com controles para rádio e computador de bordo, para carros dotados de airbags. Também é oferecido sensor de estacionamento traseiro, uma novidade no segmento. A série especial Gol Seleção é limitada em 3 mil unidades. O novo Gol e o Voyage também chegam com mudanças na versão 2011. Na versão 1.0, o carro passa a ter rodas de 14 polegadas de série, além de novos revestimentos nos bancos. Como opcional há rodas de liga leve, função coming, leaving, home, de acendimento dos faróis e sensor de estacionamento traseiro. Nas versões equipadas com motor 1.6, as mudanças são as mesmas. Mas há como opcional a roda de liga leve de 15 polegadas. O novo Gol Power chega com mais incrementos no seu visual, como o novo friso lateral cromado e a nova calota de 15 polegadas. Os faróis agora têm aviso sonoro, há luzes de leitura para os passageiros e uma rede no porta-malas, além de mais itens opcionais. O Voyage também carregou os novos predicados do novo Gol. E na versão Comfortline, traz agora um útil gancho para sacolas no porta-malas e piscas integrados nos retrovisores externos. A principal novidade para o Gol G4 é a versão EcoMotion, que faz parte da estratégia Blue Motion e tem como objetivo reduzir o consumo de combustível e, consequentemente, os índices de emissões de poluentes. Equipado com o já conhecido motor 1.0 Total Flex, com 68 cv de potência se abastecido a gasolina e 71 cv de potência se abastecido a álcool, o Gol EcoMotion teve o diferencial alongado em 6,8%, uma alteração que traz como benefícios adicionais a redução de ruídos e melhoria do conforto no interior do veículo. Para se adequar a esta nova relação final de transmissão, o motor foi recalibrado. As alterações que contribuem para o melhor desempenho energético do Gol EcoMotion não se restringem ao motor e à transmissão. Um dos pontos fundamentais para atingir o objetivo de redução de consumo desejado foi a adoção de pneus verdes, cuja principal característica é a baixa resistência ao rolamento. As medidas dos pneus verdes são diferenciadas, assim como a pressão do enchimento. Para compensar essas mudanças e garantir conforto e dirigibilidade, a Volkswagen também alterou a calibração dos amortecedores. Com todas essas mudanças, o EcoMotion obtém uma economia de até 10% no consumo de combustível, mantendo-se bons valores de performance. Para obter uma condução ainda mais econômica, o motorista é auxiliado pelo indicador digital de consumo de combustível presente no painel. O Gol G4 EcoMotion é identificado por um novo logotipo na tampa traseira e traz os para-choques e a grade dianteira pintados na cor da carroceria. As rodas apresentam novas calotas e a tampa do tanque de combustível tem chave. No interior, os bancos receberam um novo revestimento. O carro também é dotado de série, de regulagem interna dos retrovisores, imobilizador eletrônico e brake light. Opcionalmente, pode ser equipado com rádio com entradas para MP3, USB e SD card e conexão Bluetooth para telefone celular. A partir da linha 2011, todas as versões do G4 vêm com para-choques pintados na cor da carroceria. Além disso, podem ser equipados com o módulo Trend, que traz nova calota. A Volkswagen também introduziu alterações na linha Polo. Na versão GT, o Polo traz de série revestimentos dos bancos em couro com faixa central em tecido, novo porta-objetos com tampa no painel central, as novas palhetas, nova roda de liga leve 15 polegadas com coluna D revestida em preto brilhante, assim como as capas dos retrovisores. Há novos revestimentos no teto e nova iluminação interna. O Polo Sedan apresenta as mesmas mudanças e ainda traz um gancho para sacolas no porta-malas e na versão Comfortline também tem frisos laterais com detalhes cromados e nova roda de liga leve. Em relação à linha Golf, há uma versão totalmente nova, a Sportline 2.0 com transmissão automática Tiptronic de 6 velocidades. As versões Sportline 1.6 e 2.0 possuem nova grade em preto brilhante, faróis com máscara negra e lanternas traseiras na cor preta. Opcionalmente, disponibilizam bancos esportivos em couro preto, também disponíveis na versão Black Edition e banco traseiro bipartido com 3 encostos de cabeça. As alterações de série do Golf 2.0 GT são mais amplas, incluindo novas saídas de ar no painel, novas rodas de liga leve com 16 polegadas na cor cinza ciclone, para-choques dianteiros com apliques em preto nas grades inferiores, grade do radiador na cor preto brilhante, moldura cromada nos faróis de neblina, adesivo preto na região da placa traseira, revestimento da coluna B e carcaça dos retrovisores em preto brilhante, assim como o aerofólio traseiro. A iluminação branca dos instrumentos, console central com porta-copos e o apoio para o pé esquerdo do motorista em alumínio.